E aí, belezinha? Belezinha? Tudo incrível? Tem uma coisa que aconteceu aqui na minha cabeça é que deu um bate, deu um... misericórdia. Eles são amigos, acabaram de chegar aqui em casa e vieram buscar as camisetas que encomendaram. Mas peraí... Vocês são amigos mesmo? Com certeza! Um de um lado, o outro do outro. Ele não! Jair emocional, hein? Aqui, ó! Mas é isso aí! Obrigado por vocês virem pegar a camiseta. Eu fico muito feliz. A ideia é essa. A ideia é você brincar de um lado e brincar do outro. É claro que votar é importante, né? Tem o seu valor. Mas quem ganhar, a gente sabe que a gente tem que respeitar. Exatamente. Antes de votar, não. Antes de votar, não. A gente vai falar de um lado, brinca do outro e bagunça de um lado. Mas, ué, fazer o quê? Tudo pelo país. Com certeza! Deus abençoe que o presidente que ganha as eleições, a pessoa que ganha as eleições, se torne presidente que presida com autoridade, sabedoria, né? Com certeza! Mas é legal, é legal! De tanto xingo, de tanta confusão, de tanta briga, de tanta... tanta confusão que eles arrumam por aí, e um Bolsonaro e outro ele não! Muito não! Deus do recorde! Você entendeu alguma coisa aí? Desvergimos só em política só! É? O resto é parceiro! Ó, parceiro! Gente, obrigado! É nóis! Tchau! Tchau!